O idiota morreu e me deixou assim. Deve ser tão frio e solitário. O idiota morreu e me deixou assim. Deve ser tão frio. Ah, você voltou. Encontrou eles? E aí? Infelizmente, todos morreram. Não pode ser. Acho que o Neitiba poderoso surpreendeu eles. Eu derrotei ele. Seus companheiros não tinham chance contra o monstro daqueles. Droga. Entendi. Desculpa, anjo. Eu estava torcendo para voltarem bem desde que perdi contato com eles. Vou falar com a chefia. Obrigado por recuperar as lembranças. Sinto muito. Foi uma honra ajudar aqueles bravos guerreiros. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Arin. Pai. Anjo. Pegue isso, por favor. Pode ficar com ele ou jogar fora se quiser. Tudo bem. Eu aceito. Obrigado. Valeu, Anjo. Por nada. Só quero que vocês dois sejam felizes, tá bom? Tá ligado. Bem-vinda, Anjo. Eu abri a loja de novo graças a você. Volte quando quiser. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Arim e eu estamos trabalhando duro para gerenciar o lugar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não gosto disso, mas favor é favor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Me explica seu pedido de novo. Eu quero ver se eu entendi certo. Por favor, vai pra região norte do grande deserto e traz a minha irmã. Deve ter ruínas enormes por lá. Aquele monstro sinistro que perseguiu a gente ainda deve estar lá em algum lugar. Eu tenho certeza. Certeza. Tá bom. Vou lembrar disso. Tchau, anjo. Obrigada de novo por comprar no ferro velho das irmãs. Bom, obrigada pela ajuda. Até a próxima, Kaia. Tchau. 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 Desfideia, saltes non retinas Prodistinia, prodipetica Pai e os celulares Prontassa E se você gostou Como era antes da extinção da Colônia? Era uma floresta densa De cima parecia até um mar de árvores Mas as guerras destruíram tudo O que é isso? É isso aí 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 É isso É isso aí É isso aí É isso É isso aí 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 É É isso aí 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 É isso aí